Eu tô jogando, vou jogar aqui, falei que eu ia trazer o Super Mario pra cá ko, tenho aqui o Super Mario pra dizer Natura o inferno, mas trabalha com o Super Mario pra lutar E se demora para a próxima fase O que salva o jogo, salva, salvei o jogo Agora eu vou ver que a semana do frio eu vou dormir Mas não preciso para gravar para vocês Então agora eu vou de madrugada Eu não preciso gravar para vocês de dia Beleza? Então eu vou de novo viver Vou perder Eita, está agora que eu vou para lá, que vai ter uma vida, que eu não sei. Todas as moedas, eu vou pegar aqui, esse moedinho, e lá já. Eu vou fazer aqui mais uma fada, galera. Por favor, então, se inscrever no canal do João Vitor. Não, eu vou ver que estou sentando João Vitor, que está com a foto do Sonic. Eu vou fazer um vídeo do Sonic HD, e do que eu coloquei HD, tá? Vou assistir lá. Está muito legal. Só que naquele, está mais diferente agora, mano. Está cada um, mais diferente. Está muito cheio. Eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou salvar. E aí, vamos lá, eu vou salvar a bom pôr. Vamos lá, eu vou salvar a bom pôr. Vai passar por meio moeda. Vai passar por meio moeda. O meu primeiro Passar por pagar O que eu estou jogando Ai ai Eu vou botar todas as moedas Para abrir a porta Deixou o teu voz logo Ele já vem Cuidado 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 Ata doida Vou botar Vou botar Mano Vou passar por essa fase Vou perder Dormir A câmera Mas eu tenho que gravar para vocês Eu tenho que gravar Eu tenho que gravar E amanhã eu vou A tarde Eu vou jogar Free Fire Vou botar Depois mesmo Buscar o celular Buscar roga 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 A mano A mano está fodendo né Vou voltar Ai ai Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Um Vale Bros 3 É o meu favorito Mas não vou jogar muito não Eu jogo o Road E vão ver quando eu jogo o Road Então é muito bom É brincadeira Mas eu não era mano? Não Eu não era E a última prova do não sei o que Uma mesa Bora Meu Deus Eu não posso nem ver o Mar Estou doido A cabeça Estou doido 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 Então galera Espero que vocês tenham gostado Gostaram Deem like Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativações 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 E ativações